Numa distribuição Califórnia, caçadores de emoção. Acesse o nosso site. 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 E o que está acontecendo aqui é um dos maiores acidentes da década. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. O que você quer saber é o que queremos saber. O que você quer saber é o que eu tenho. O que você quer saber é o que você quer saber. Você está ótima, Eleonor. E você está péssima. Eu só quero incomodar os chiques. Sempre mantendo suas convicções. Obrigado pelo emprego. Não me agradeça. Eu já estou há anos no mundo jornalístico para ganhar uns trocados. Eu nunca entendi por que desistir. Fui mal interpretado. Não. Para mim, você foi um herói. Aquela fita gravada na usina, o máximo. O fato do emissora ter usado para obter audiência é ainda forçar você a se demitir. Uns hipócritas. Bom, por onde quer que comece? Do início. Pesquisa. Preciso de uma reportagem sobre catástrofes. E como a Mãe Natureza não vai cooperar, acho que o próximo passo é dar uma pesquisada no passado. Catástrofes históricas. Pegando pesado? Já está reclamando? Não vejo razão para esperar. Boa sorte. Isso é uma gravação. Elizabeth Winter não está. Entenda, eu sei que está aí. Está bom, está bom. Eu estou aqui, mas é por pouco tempo. Eu quero sair mais cedo hoje, está bom? Na verdade, eu preciso reorganizar a minha vida pessoal. Sei, mas providencia. Está, eu vou pesquisar, mas vai ter que esperar até amanhã. Ok? Espera aí, está aí. Dá licença. Eu sou o Tom Merrick. Estou impressionada. Então, o que está fazendo aqui? Grayson me mandou. Não, não é isso. Por que o National Inquisitor? É algum tipo de favela ou prisão aqui? Você trabalha aqui? É, mas eu não sou o Tom Merrick. Foi um dia ruim que trouxe alguns anos ruins. Escuta, eu gostaria de usar o computador de pesquisas. Ah, eu já estou de saída, mas poderá usá-la à vontade amanhã. Não dá, é o meu primeiro dia. Tenho que impressionar o chefe. Certo. Fotos e reportagens estão online. E a senha, eles lêem. Use os mecanismos de busca. Há cópias arquivadas por assunto. E se eu tiver dúvidas? Tudo bem. Apenas para a emergência. E tente deixar a minha mesa como encontrou. Catástrofes. Século XX. Por que algumas catástrofes ficam apenas em nossos inconscientes coletivos, enquanto que outras entram para a história? Umas talvez prendam mais nossa atenção por lembrarem o poder da mãe natureza. Ou a tecnologia do homem. Outras por mostrarem a inerência das inundações, não importando nossa avançada tecnologia. E ainda outras porque revelam... Doga. Isso está um lixo. Está um lixo. Está um lixo. Está um lixo. O que é isso? O que é isso? No jornal, os negativos pertencem aos arquivos da biblioteca no Instituto Smithsonian. Deve haver algum engano. Se houver, não é do meu computador. Merrick, podemos deixar isso para amanhã? Eu tenho que sair agora e... Seja lá o que for, Merrick pode esperar até amanhã. Tenho o Larry King e o massagista me esperando em casa. Dá uma olhada nisso. Titanic, Hindenburg e o furacão. Espero para o seu bem que tenha aqui mais do que uma aula de história. Dá uma olhada melhor. Ainda quer alcançar Larry King? O que é isso? Um cara aparece em três catástrofes em um período de quase cem anos e não envelhece. Escuta, ou alguém está pregando uma peça, ou é o DNA mais inacreditável na história da química. Ou não é humano? Ora, Eleonor, só estamos nós dois aqui. E estamos rejeitando teorias. Eu não sei o que encontrou o Merrick, mas é absolutamente incrível. É exatamente o que um quesitor precisa para explodir a tiragem. Escreva um artigo de mil palavras. Sobre o quê? Não sabemos do que se trata. Nem sabemos se as fotos são autênticas. É por isso que vai para Washington hoje, no voo das 21 horas. Use o cartão da empresa para comprar a passagem. Nada feito. Mande outra pessoa. Consigo os negativos com o Instituto Smithsonian e faço um teste de laboratório. Olha, eu queria um emprego das nove às dezessete horas, sem complicações, sem estresse e sem viagens. Eu quero publicar a história depois de amanhã. Se houver história... Sim! Por que você veio falar comigo se achava que não era mais nada? Admita, Merrick, que sua adrenalina está alta e você está adorando. Por que você não sentia nada parecido com isso há muito tempo? Tem que haver uma explicação razoável. Ótimo. A maneira de encontrá-la é estar naquele voo. Tem 36 horas para trazer essa história. Reserva uma passagem para o Sr. Merrick e para Washington hoje as 20 mortes. Econômica. Morro. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, Tom, não mesmo. Mas qualquer coisa que ele faça com o Kevin o torna mais pai que você. Você é fotógrafo? Atenção, senhores passageiros, por favor, apertem os cintos. Não, sou... sou repórter. Como? O repórter de um jornal? É, isso mesmo. De um jornal. Você está escrevendo alguma coisa sobre esse cara? Talvez. Porque se estiver... Ele está bem... Aperte o seu cinto. O quê? Por quê? O que foi? Aperte o seu cinto. Por quê? O que foi? O que foi? Aperte o cinto. Você está aqui. Cusina elétrica, Iverston. Doze mortos. Dezessete de maio de mil novecentos e sete, a explosão foi rindo e trinta e três mortes. Voo dois, 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 quinze. Por favor, senhor, sente-se. Hoje é dia quinze, certo? Sim, sim. Qual o número deste voo? Voo dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Não. Colisão em pleno ar. Trezentos e sete mortos. Dezesseis de junho. E amanhã? Trezentos e quarenta mortos. Chicago. Metrô. Meio de rio. Metrô. Colisão. Você... Senhor, escutem seus carros. educos. E vai? Vou te mostrar. Por favor, de vocês. Não tem problema. Não tem problema, não . Ele tem problema. Não tem problema. Não é problema. Não tem problema? O que vai acontecer nesse avião? Pouse-me. Acalme-se. Vamos ter que conversar, certo? Se você não rousar agora, nós vamos morrer. Anda logo. Estamos com problemas. O raio acertou o radar e o rádio. Temos um problema maior. Ele não vai machucar ninguém. Só quer que pousemos, certo? Os dois aeroportos mais próximos são Grand Rapids e O'Harey. Qual o mais próximo? O'Harey está a cinco minutos. Então vamos. Altitude 10.010. Curso 29.620. Espere. Vamos pousar como pediu. Estão sem radar e sem rádio. O que fariam se eu não estivesse aqui? Eu não entendo. Se não tivesse uma arma apontada para a sua cabeça, continuaria até Washington? Não. É uma emergência. Emergência código 1. Pousaríamos na pista mais próxima. Não, mas devem se mover. E, por causa disso? E, por causa disso? Não, não. Vamos salvar demais. Quem disse? Não, mas se tá na motherfucker. O que? Ali! Supa. A toda força! O que é que o homem tem de pegar? É verdade que o homem tem de pegar. É verdade? Não, não acho que o homem está chegando aqui. Não, não acho que o homem está indo pra ficar mais bonito, não é verdade? Será que eu quero que o homem eu fizesse caso aqui dentro da sua manhã? É verdade. Não, não. Não, não, não. 6.700 pés. 6.400 pés. 6.200 pés. Estamos a 47 segundos para o impacto. 5.300 pés. 5.700 pés. Estamos conseguindo. Vamos lá. 5.500 pés. Consegui. 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 Alguim. 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 Isso não serve mais para nada. Edifício Federal. Estão te esperando. Ah, tá. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Aquele cara estava no avião. Eu vi. E a menina ao meu lado também viu. A comissária também. Vamos deixar esse cavaleiro de lado um instante. Vamos nos concentrar no senhor. A arma que estava com o senhor. O senhor tentou sequestrar o voo 222, mas, pela minha experiência, sequestradores raramente trabalham sozinhos. Eu não sou um sequestrador. O avião estava descendo. Por que não conta logo quem mais está envolvido? Ninguém. A última coisa que eu queria era estar naquele avião. Não pode acreditar. Acreditar em você. Acreditar. O senhor Merrick acredita em olhar nos olhos de um homem e deixar a verdade se revelar. E, nesse momento, estou olhando nos seus olhos. Nem sinal da verdade. Desculpe, senhor. Pergunte ao piloto. Ele pode confirmar. Como dissemos, outros agentes estão conversando com a tripulação e com os passageiros. E uma equipe de peritos está examinando o avião. Ótimo. Vocês vão achar os folhetos. O itinerário que alega ter visto e que o inspirou a sacar sua arma. Pela milésima vez. A arma era a dele. O cara com os folhetos. O cara que não está na lista de passageiros e nem sequer, pelo menos... E nem sequer estava no maldito avião quando ele pousou. Escuta, enquanto tenta achar furos na minha história, tem um cara solto por aí com uma lista de acidentes. 16 de junho de 2000, Chicago. Metrô, 340 mortos. O metrô... O metrô é o próximo. Eu acho. Alguma coisa vai acontecer. Agora tem planos para o metrô, não é mesmo? Tenho que telefonar. Tenho direito a uma ligação? Stanton, traga um telefone para o Sr. Merrick, por favor. Tchau. 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 Checar a ligação do Merrick o mais rápido possível. Sr. Stanton, o que é isso exatamente? É um gravador digital embutido no meu relógio. Eu fiz. Tenho certeza que quer trabalhar nas ruas? Talvez devesse ter ficado no Instituto de Tecnologia. Não há nada errado em ser engenheiro. Não, eu sempre quis trabalhar aqui, senhor. Quando eu me tornei agente, eu achei que sobraria tempo para poder fazer essas engenhocas. Se o senhor quiser uma... Não esqueça o velho relógio e concentre-se com o que tem aqui. Lembre-se disso. Por favor, localize Grayson para mim. É uma emergência. Não, não, não. Espere, espere. Transfira para a pesquisa. Senhor, o que o Merrick fez não faz sentido. Está bem? Continue com as pistas que tem. Bom, o cara sequestra um avião, mas não pede dinheiro, nem faz exigência nenhuma. Então, o que lhe diz? Fique-se. Traga um psiquiatra aqui. Eu quero ver se Merrick é bom da cabeça. Checar a cabeça. Checar a cabeça. Pesquisa. Aqui é Tom Merrick. Quero um favor. Você deixou a minha sala na maior bagunça. Desligou na minha cara na última vez que nos falamos e agora... Encontrei uma coisa no seu sistema. Ah, é para isso que serve, certo? Ainda não entendi o que é. Mas pode ser muito importante. Ah, por favor, Merrick, não me venha com aquele papo de reportagem do século. Você tem ideia de quantos repórteres já me falaram esse papo? Alguns que dominaram o avião, forçou a pousar e foi preso pelo FBI? Bom, certo. Olha, eu tenho que desligar, tá bom? Não, espere. Não desligue. Há um arquivo no seu sistema. Merrick Doc. Coloquei três fotos nele. Preciso que tire cópias das fotos e traga para mim no prédio do FBI. Olha só, eu não tenho tempo para isso. Escuta, Merrick, eu gostaria de ajudar. Escuta, você é uma pesquisadora. É curiosa por natureza. Abra o arquivo e dê uma olhada. Não vai se decepcionar. Merrick Doc. Eu conto com você. A história do século, uma ova. A história do século, uma ação do século, uma ação do século, uma ação do século. A história do século, uma ação do século, uma ação do século, uma ação do século. A história do século, uma ação do século, uma ação do século. O que houve, Cole Baker? O que há? Aonde vamos? Afinal, quem são vocês? Agora não. Vamos lá. 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 Vamos lá.